O que é que temos aqui hoje? Vamos lá abrir, pronto pessoal, já temos aqui a caixa aberta e então, dentro da caixa temos uma, um porta comprimidos, comprado pelos pontos da Prozis. Achei interessante ir decidir comprar só para ver como é que funciona. Ok, tem dois compartimentos, como podem ver, tem um deste lado e outro deste lado. Uma tampinha aqui, que é para fechar um dos lados, a outra tampinha deste lado para fechar este lado. Depois para abrir é carregar nestas pegazinhas aqui e carregar para dentro. Interessante para lá para o ginásio, para não ter de levar os peques todos atrás, põe-se os comprimidos e pronto. O que é que temos aqui? Um pequezinho de L-carnitina, acetil. Dizem que é a sua forma estéril, talvez seja melhor para queimar gorduras. O modo de tomagem disto é uma por dia. Se calhar o melhor era mesmo, é será para tomar antes do ginásio, para queimar mais gorduras enquanto se está a treinar. Depois tenho aqui também, comprei também glutamina, glutamina de 500 gramas da X-Core, para ajudar a recuperação muscular. Isto ajuda também o sistema imunitário, logo uma boa compra. E depois, para compensar e para juntar isto tudo, comprei duas caixinhas de BCAAs, 4-1-1, que acho que é o melhor em nível de qualidade de preço. E pronto pessoal, é só isto, desta vez foi só isto que eu comprei. Fui mais recuperadores, porque proteína eu tinha. Creatina também tenho. E é mais isso, como eu agora vou começar a treinar todos os dias, quero mais produtos para recuperação muscular e não tanto para crescer a nível de volume. Se eu tiver resultados, venho aqui deixar ao canal o meu feedback. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentem nos comentários as vossas opiniões. Se querem continuar a seguir os meus vídeos, subscrevam, botãozinho vermelho em baixo. Eu também faço outro tipo de vídeos, faço de gaming, faço de Earthstone normalmente. E se gostarem, se estão interessados, porquê não? Bah, fiquem bem, espero que tenham gostado. Tchau!